E gente, tudo certo? Hoje eu vou trazer para vocês mais um molho bem clássico, o molho agridoce. Se você é novo por aqui, o primeiro vídeo que você assiste, já deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e para receber uma notícia dos vídeos, quando sai, aproveita e nos siga no Instagram também. Molho mais simples que esse não tem como, só se você comprar pronto no mercado, você vai simplesmente misturar ingredientes dentro da panela. Eu começo colocando água, vinagre de vinho branco, açúcar, moro inglês, colorau, sal, pimenta do reino, extrato de tomate, dou uma misturada, leva para o fogo, espero essa mistura ferver. Música 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 Num recipiente separado eu tenho o amido de milho, coloco um pouco de água em temperatura ambiente mesmo, vou mexendo até isso dissolver bem, já posso colocar no molho, vou colocando e misturando já ao mesmo tempo, espero esse molho ferver, o que vai acontecer? O amido de milho vai começar a cozinhar, engrossar esse molho, encorpar, e quando ele tingir uma textura um pouco mais firme, eu posso desligar o fogo, esperar um pouco, colocar em outro recipiente. Música 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 Espero que vocês tenham gostado dessa receita, já tenham deixado aquele like, se inscrito aqui no canal também, aproveite e dê uma olhada nas outras redes sociais, e até semana que vem, com mais um Vai Com Pão. Música Música Ah, isso foi bom de gravar, foi rapidão, né? E é isso aí. Música 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 Tá desligado.